projetos arquitetônicos plagiados projetos de um decorador não precisa nem ser de arquiteto projeto de um decorador que foi plagiado foi copiado muitas vezes pelo próprio cliente se você for arquiteto se você for decorador você trabalhar com vendendo ideias ideias criativas assista esse vídeo até o final se você estiver fazendo uma reforma na sua casa ou algo parecido também assista até o final meu nome é Guilherme Colinho do canal Seba Direito sócio no escritório Colim Ramos e Jesus Advogado por favor curta comente compartilhe por favor não colhe as propagandas esse vídeo é curto então assista até o final por favor e vamos lá olha só pessoal é muito comum existe um talvez uma característica na cultura brasileira que eu pessoalmente não considero o nosso ponto forte a cultura brasileira valoriza mais as coisas do que o trabalho do outro valoriza mais às vezes um par de tênis um relógio caro qualquer outra coisa do que o a o fruto do é o trabalho criativo de alguém então muitas vezes as pessoas não se sentem injustiçadas ao comprar algum objeto caro que talvez até utilizem com pouca frequência e que ainda perca o valor no decorrer do tempo mas elas muitas vezes se sentem exploradas não entendem como justo a pagar pelo trabalho pelo trabalho pelo trabalho criativo de um arquiteto ou de um decorador ou de qualquer variação desta área e aí o que que acontece o que acontece com muita frequência o cliente convida o arquiteto para ele na sua casa dizendo que pretende fazer uma reforma e aí o arquiteto comenta mas dá para ele uma uma série de ideias a faria assim faria assado pode fazer assim fazer assado assim assim assado e o cliente o dono do imóvel escuta atentamente aquelas ideias e responde muito bem vou pensar e telefono caso eu tenho interesse de contratar os seus serviços o arquiteto vai embora o decorador vai embora tanto faz e aquela e o dono do imóvel chama o seu pedreiro chama o seu empreiteiro e descreve para ele pedreiro empreiteiro todas as ideias que o seu arquiteto o seu arquiteto não quis contratar verbalizou durante a conversa e aí o profissional não recebe quando isso acontece o dano não é apenas do arquiteto não é apenas daquele profissional o dano é da sociedade porque a confiança entre as pessoas é um dos elementos primordiais para que a sociedade funcione de maneira saudável e quando as pessoas não podem confiar umas nas outras todos saímos perdendo e quando alguém procura um arquiteto chama o arquiteto e entre aspas rouba as suas ideias aquele profissões aquele profissional talvez fique desconfiado e carregue essa desconfiança em outras conversas isso acabará dificultando o resultado do seu trabalho para outras pessoas quando o profissional da arquitetura ou da decoração consegue e é uma prova difícil mas quando ele consegue comprovar que ele na fase de negociação apresentou uma série de ideias e soluções para aquele seu cliente e não foi contratado mas as suas ideias foram utilizadas ele arquiteto tem chance de obter uma indenização é verdade simples assim o que que eu recomendo para os profissionais desta área que dentro do possível externem as suas opiniões de maneira documentada pelo WhatsApp é ruim eu concordo você perde a dinâmica perde a grande parte da eficiência daquela conversa eu entendo eu sei disso mas de um modo geral eu recomendo que você você tente ou documentar ou melhor cobrar uma consulta e nesta consulta já mencionar a consulta tem um preço e o projeto arquitetônico tem outro e aí então você já estará sendo remunerado da maneira que você achar plausível para aquele tempo que você gastou naquela conversa ali então pessoal eu estou falando para os profissionais você tem a proteção legal a dificuldade é a prova agora eu falarei para você cliente respeite os profissionais assim como você gosta de ser respeitado um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo e aí